Criada em 2018, a Trilha Orgânica é um coletivo misto formado por empreendedores sociais de Osasco, cidade da região metropolitana do estado de São Paulo. O grupo atua a partir dos princípios da economia solidária, uma forma de organização desde a produção até a distribuição, pautada na autogestão, autofinanciamento, consumo consciente e na valorização do ser humano como eixo central, e não o capital. É o que comenta a Silvia Batista, idealizadora da Chama Verde, marca de alimentos e biocosméticos naturais, integrais e veganos, que integra a Trilha Orgânica. Eu penso que o trabalho do coletivo Trilha Orgânica é um trabalho também que é muito forte, que é um trabalho que vem do resgate da ancestralidade, o resgate da gente comer o alimento que vem direto da terra, o resgate da gente se ajudar, que é uma das propostas da economia popular solidária, da gente trabalhar em coletivo, da gente trabalhar em rede, em conjunto. A gente tem tido experiências muito interessantes como coletivo, porque a gente percebe, através do FOMESP também, de que a gente tem se aproximado das secretarias municipais aqui da cidade onde a gente iniciou os projetos, que é o Osasco, os trabalhos aqui em Osasco. Então, hoje as secretarias já contam conosco quando vão fazer reuniões, quando vão fazer eventos, quando vão desenhar projetos, porque a gente também se colocou à disposição e se colocou como coletivo de trabalho, como pessoas que estão aqui cobrando a política pública e que também querem fazer política pública, não só em Osasco, mas em outros lugares. A nossa proposta é de expandir essa forma de trabalho do Coletivo Trilho Orgânica, que é o trabalho em rede, o trabalho colaborativo, o trabalho associado junto às políticas públicas, ao Sistema S ou dentro de outras entidades de fomento, de ensino e de formação. Os empreendimentos que fazem parte do coletivo vão desde a prestação de serviços até a comercialização de alimentos e cosméticos orgânicos naturais e artesanais. Janileia Silva, artesã e cofundadora da Trilho Orgânica, conta que antes da pandemia, as atividades do Coletivo eram realizadas em espaços ociosos, como no prédio do Sindicato dos Bancários, onde aconteciam as feiras de comercialização dos produtos. Através do Sindicato dos Bancários, tendo ali aquele espaço do quintal, aquele espaço ocioso, percebemos a necessidade, então, através, junto ao Tafarel, dirigente sindical, de ocuparmos de forma cultural, não só realizando comercializações através das feiras, mas também realizando atividades coletivas, como rodas de conversas, diversas, algumas atividades culturais e trazendo aí, fazendo do ambiente um encontro entre gerações e empreendedores e empreendedoras, não só o Sindicato dos Bancários, mas também aí outros lugares, espaços privados e outros lugares também públicos, tem aí esses espaços ociosos, então nós decidimos ocupar de forma cultural e trazendo aí a economia popular para o centro da cidade, já que a maioria de seus produtores e produtoras moram em regiões mais afastadas do centro. Já com a pandemia, o coletivo precisou se readaptar. A comercialização dos produtos passou a ser feita no meio digital, assim como as capacitações e reuniões entre os empreendedores do grupo, que apesar de distantes fisicamente, continuaram atuando em prol da economia solidária e sustentável. Bom, atualmente as atividades dinamizadas pelo coletivo estão acontecendo no ambiente online, embora alguns empreendimentos não tiveram a facilidade de acesso de inclusão digital, então continuam com dificuldade de escoar sua produção, mas cada empreendimento hoje está responsável por venda, por divulgação e por entrega de seus produtos, não só pelos correios, mas a entrega direta. Continuamos aí fazendo algumas reuniões através do meio digital, continuamos então a dinamizar o grupo coletivo através das informações que a gente troca, capacitações, Então a gente continua juntos, juntas, juntes, unidos em prol do mesmo objetivo, que é pautar uma política pública que atenda o trabalhador e a trabalhadora autônoma, seja de forma individual ou coletiva. Para conhecer mais sobre o coletivo, basta procurar por Trilha Orgânica nas redes sociais. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.